E aí galera, chegamos aqui no local de pesca, vamos ver se sai alguma trairinha na isca natural, já que na artificial está difícil com toda a chuva e o frio que fez. Hoje está um dia bom, em torno de 24, 25 graus, vamos ver se a gente consegue pegar alguma coisa aí. A Eduarda está vindo lá com as iscas, os lambarezinhos para iscar, vamos ver se ela começa a pescar um pouco também, se ela se anima, uma baita pescadora. Não tem mais. Por quê? Vai embora todas. Só um minutinho aí. Pode levantar. Vai, 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 pega uma lambarinha. Deixa ela aproveitar, corre com ela. Eu vou iscar aqui, ó, iscar pelo lombo dela, que ela fica viva, mais ou menos 80 centímetros de profundidade. A gente arremessa lá no meio. A gente arremessa lá no meio e vem vendendo uns toques para a boia fazer um barulho e ver se chama a atenção da traíra. Vai, Lobina, pega. Vai, pega. Faz tempo que eu não venho pescar aqui nessa surda. Nem sei se ainda tem traíra, se tem peixe, como é que está a situação aqui. Faz muito tempo que eu não venho. Faz tempo que eu não venho. Vamos deixar aí quieto. E vamos armar a outra. A outra fiz o mesmo sistema. Só estou com uma linha mono ao invés de multi. Estou com um anzol especial para a isca viva. Não lembro o nome desse anzol aqui. Mesma coisa. Fisco aqui pelo lombo. E vamos enfilar um pouco mais para cá. Quanto mais um lugar conseguir vim dando esses toques aqui. Melhor. E aí a traíra vai achar mais fácil a isca. Não lembra. Vamos. Vamos pegar aqui a palavra. Ó, já pegou uma lá, ó. Olha aí, ó. Caiu a primeira, galera. E é bonitinha, hein? Aí, ó. Aí, ó. Primeira treirinha já. Não demorou, hein? Primeira treirinha já. Primeira treirinha já. Tá forte. A bichinha tá saudável. Vamos dar pra vida aqui. Foi embora aí, galera. Show de bola. Vamos encerrar a pescaria aqui agora. Foi só uns 40 minutos aí, meia hora. Só pra ver se ainda tinha peixe no açude. Consegui pegar uma traíra. E também pra levar as crianças a brincar um pouco aí. Então, legal. Um domingo bom. Sol, calor. Tem que aproveitar. O lugar bonito. Valeu, galera. Acompanhe o vídeo aí. Se inscrevam no meu canal. Se gostarem, dê um like. Compartilhe o vídeo. Um abraço a todos e até a próxima. Valeu.